Ninguém tá tirando um ar, daqui é o forte do pai que tá na pista Quem podia somar? Por favor E aí, Guga de Fuga Brasília é nóis que tá, porra Murilo Azevedo Hoje, amanhã e sempre Porra Escuta essa daqui, essa daqui é a volta Ai, caralho Então vai Bota pra época, tal Paridade de nota Tem euro e também tem dólar Meu bonde que tá na moda E a moda tá tirando onda Elas tão tirando a roupinha Nós patrocinando o lança É tudo que elas queriam Tá envolvida com a banca A banca deles menor que tá pesadão E aí, Guga de Fuga E aí, Brasília É nóis que tá Não, só que eu vou lançar uns bagulho favelado Aqui pra você ouvir, pra você Sentir a brisa do bagulho, entendeu? Eu não gosto de lança Mas eu sei que elas gostam Eu não gosto de lança Mas eu sei que elas gostam Então, lança pra as gostosa Vai, lança pra as gostosa Lança pra as gostosa Vai, lança pra as gostosa Lacoste, traje enjoado De grife apeitado Vai, o jacar é americano As garratonas de Dubai Tipo bandilogado E bicano pra todo lado O mizuné de mil cipá O cartão clonado Então vai piranha Rebola pros aliados Vai, então vai piranha Rebola pros aliados Se o Guga tá lá O furtunce é liberado Se o Murilo tá lá O furtunce é liberado Então vai piranha Rebola pros aliados Vai, então vai piranha Rebola pros aliados Teus amigos de grog Com o peste de treta Os amigos de grog Com o peste de treta Então então levanta a mão Fica pistola pra cima Vai, joga, vai, joga, joga Vai, joga, joga Então joga pistola Então joga o B-A Vai, joga, vai, joga Vai, joga, joga Vai, joga, joga Então joga pistola Então joga, Jogo Eca tocada Eca tocada Eca tocada toda hora Eca tocada muito forte Na xoxota das cocota É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada muito forte na chanxata das cocoda É catucada, é catucada, é catucada